Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Solzinha. Eu sou a Solzinha. Neste tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer bolas de Natal personalizadas para decorar a sua arte de Natal. É muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. E partilhe com os amigos que estão aqui no canal. Vamos ver o passo a passo? Vou precisar de uma bolinha transparente, esfera-ovite desfeita ou neve artificial, bocadinhos de árvore artificial, azebim, uma foto. Vou pegar na bola e vou tirar esta parte com muito jeitinho. Parte com facilidade, tendo cuidado. Vou observar, colocar a foto, vou enrolar. e vou colocar aqui dentro, assim. Com a ajuda de um pauzinho, eu vou arranjar aqui a foto. Para não ficar no meio, encostar lá em botas laterais. Agora vou enfiar aqui dentro o pinheiro. empurrando com um pauzinho. O azebinho, tirar esta parte do fio e vou colocar aqui para baixo. Outro também. Posso optar por esfera-ovite ou imitação de neve. Eu vou optar por esfera-ovite. Se vocês quiserem, podem encher mais. A minha vai ficar assim. Com a ajuda de uma pinça, vocês podem colocar o pinheiro direito, caso ele se deite. A parte da frente fica com esta decoração e a parte de trás fica com esta. Agora é só colocar. Este zaramezinho aperta, tentando colocar atrás da fotografia. Vou abrir isto com muito cuidado, para ficar por fora da bola. De um lado fica com a foto, do outro lado fica a decoração natalícia. Agora também tenho este que eu enchi com neve artificial. E vou colocar também, vou colocar o pinheiro. Seguido o azevinho. Mexo para a neve poder exibir para o pinheiro. Agora é só tapar. Aperto os arames, coloco dentro. E esta parte coloco para fora. Tenho este aqui, que é igual, só que é com esfera-ovite. Como vê, ela é muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. E se gostou, partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Tchau, tchau. Obrigado.